O LUME nasce em 1985, na verdade, como um laboratório vinculado ao Instituto de Artes. Sendo um núcleo, a gente também navega por uma interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. A gente trabalha tanto com uma multidisciplinaridade artística, ou seja, a gente trabalha esse corpo no teatro, na dança, na performance, no circo, e a gente acaba também trabalhando este pensamento do corpo com outras disciplinas, no caso, basicamente, filosofia, sociologia e linguística, que são as nossas áreas de atuação. A pesquisa do LUME, basicamente, é, em rápidas palavras, uma intensificação e uma potencialização poética do corpo. Essa pesquisa sobre a intensificação poética do corpo, que traz linhas de trabalho, ou seja, uma intensificação poética do corpo na rua, como é que esse corpo se intensifica na rua, por exemplo, o PURCH, que vocês conhecem, já é um grande exemplo disso. Nós temos na nossa história mais de 20 espetáculos, atualmente estamos com 11 espetáculos em repertório, e tem uma entrada internacional muito forte, quer dizer, o LUME já visitou 26 países com seus trabalhos, sempre é convite. Temos uma rede formada de grupos e universidades fora do país. A gente está começando a criar links agora, e talvez isso seja uma pesquisa para os próximos 20 anos, pensar essa intensificação do corpo como um projeto de cuidado, um projeto de saúde, e saúde pensada na forma mais ampla. Não a saúde da não-doença, mas a saúde da intensificação, a saúde de buscar outras formas de estar, outras formas de ser, outros modos de existência. Como que a gente, no LUME, com toda essa bagagem que a gente tem de vivências corporais, de vivências relacionais, de vivências de intensificação do encontro com o outro, como esses encontros podem ser pensados em outras áreas.